Desta vez foi em Itapema, os suspeitos ofereceram um prêmio no valor de 150 mil reais. Os criminosos foram presos. Essa é a grande notícia, você já vê a imagem dos dois. A tela vai mostrando pra você, olha a imagem dos dois criminosos que quase passaram a perna numa velhinha. 150 mil reais. A velhinha ia comprar por quanto, hein, ô Cris? Deixa eu ver se tá barato. 150 mil dá pra pagar quanto, hein? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você de casa. Tem mais informação aí, hein, Fernando? Esses dois foram presos, mas eles não abordaram a senhorinha de 82 anos. Quem abordou a senhorinha foi um casal que fugiu, viu? A polícia não conseguiu identificar. Pelo valor que eles ofereceram, esse bilhete premiado de 150 mil reais, a polícia não divulgou. Mas, quando ela chegou no banco, encaminhada por esse casal, a gerência desconfiou do valor que ela estava sacando e resolveu aí acionar a polícia civil, os policiais chegaram no local e observaram esses dois homens fora da agência, observando essa senhorinha. Eles conseguiram abordar esses homens, eles chegaram a destruir os dois celulares deles, os smartphones, e tentaram fugir. Um deles tentou fugir, mas a polícia conseguiu abordar e encaminhou esses dois de 31 e 35 anos para a delegacia de polícia civil. Lá, os policiais identificaram que é um grupo, eles fazem parte de um grupo que saiu do Rio Grande do Sul, eles alugaram esse carro lá em Caxias do Sul, passaram por Florianópolis nos dias 13 e 14 de maio e, em seguida, vieram aqui para Itapema com esse objetivo de aplicar o golpe do bilhete premiado. A polícia civil continua as investigações porque suspeita que outras pessoas fazem parte do grupo e estejam por aqui tentando também fazer esse golpe, aplicar esse golpe, principalmente em idosos. Então, o pedido da polícia é que, para o mínimo de desconfiança, você entre em contato com a polícia militar através do 190. Volto com a gente.